Passado, alguns dias atrás, meu tio estava aqui assentado na segunda fileira, à minha esquerda, no segundo culto, e ele estava aqui com a minha mãe, o irmão da minha mãe, meu tio. E alguns dias atrás, ele me ligou e nos falamos pelo telefone. E o que aconteceu foi que, algumas semanas, ele foi diagnosticado com câncer na sua garganta, certo? Um tumor grande. Então, eles fizeram a biópsia daquele tumor e determinaram que era maligno. E ele fez um exame mais sofisticado. E ele chamou de sofisticado porque custou algumas centenas de dólares, por isso ele disse sofisticado, certo? Foi um exame muito sofisticado, entraram bem profundo e checaram todas as áreas. Então, ele foi ao exame e o patologista disse para ele, me desculpe, mas o seu câncer é um tipo especial, um tipo agressivo. Está se espalhando pelo pescoço e atrás da sua língua. Então, recomendaram uma cirurgia. E no momento que ele ouviu dos médicos câncer tipo agressivo, ele disse que perdi a esperança de viver na Terra, sabe? E eles recomendaram a cirurgia e foi feita na semana passada, certo? E o que aconteceu foi isso. Ele e sua família, vocês conhecem, suas filhas Angeline e o marido dela Malcom e também Marianne com o marido Luke, que estão na igreja. Meu tio veio para a igreja um tempo atrás, mas suas filhas estão na igreja por muitos anos. E as filhas falaram para ele antes da cirurgia, vamos participar da ceia, vamos orar e crer em Deus. Amém? E ele disse pela primeira vez, sentiu a esperança nascer no seu coração. E ele disse, vamos crer. Eu creio que Jesus pode me curar. Participaram da santa ceia discernindo o corpo de Jesus e o fizeram ali no hospital. E ele foi para a cirurgia e tiraram todo aquele tumor, certo? Não só isso, mas também fizeram raspagem de certas áreas que viram no exame, rasparam e tiraram tudo. E para encurtar a história, ele disse que na semana passada ele foi ver o médico. E o doutor olhou para ele e disse, ok, você está livre, só isso. O que quer dizer isso? Ele disse, não há vestígio de câncer, então ele pensou que tiraram todo o câncer, certo? O tumor. Mas não, eles fizeram a biópsia do tumor. E no tumor não encontraram vestígio de câncer? Muito menos do tipo agressivo. E ele disse, espera, quer dizer que vocês tiraram o câncer? Ele disse, não, não, aquele tumor não tinha câncer. Mas nos primeiros exames, eles disseram que, é, eu não sei porquê, mas essas coisas acontecem. Aleluia! Glória ao nome de Jesus! E ele estava ali assentado no segundo culto e nós mostramos a ele.